Salsagem Man, esse jogo vai superar o Free Fire? E aí manos e manos, beleza? Aqui quem fala é o Denis, tô trazendo mais um vídeo pro canal, bom rapaziada, dessa vez Vim falar um pouco sobre esse assunto, vim mostrar um pouco desse jogo aí que tá tão bem hypado, tão bem falado E detalhe rapaziada, não foi lançado no Brasil ainda, velho, que já tá tendo um hype absurdo aqui no Brasil, velho, na moral Bom, e é isso rapaziada, não foi lançado na Play Store ainda Nem foi lançado ainda, já tem gente jogando Pra onde você passa e já tem algumas paradas sobre o Salsagem Se você acompanha o TikTok, o Kawai e até o YouTube, você já deve ter se deparado com algum vídeo do Salsagem Man E rapaziada, é... sim rapaziada, existe a possibilidade desse jogo ultrapassar, se igualar né E até mesmo ultrapassar o Free Fire, por que mano? Porque primeiro o jogo é da hora né Logo pela interface aqui já mostra que é um jogo diferente, é um jogo interessante E aí eu resolvi trazer um videozinho aqui né, mostrando o jogo pá E é isso mano, falando um pouco e também soltar aí mais ou menos um boato que surgiu do lançamento dele Que vai sair daqui em torno dos... daqui a dois ou três meses, até mesmo quatro meses né Enfim, vai tá saindo de três a quatro meses mais ou menos Pode ser antecipado claro né, mas... é... pelos boatos que correm aí tá ligado É que vai sair em torno de dois ou três meses beleza Mas pode sair até em quatro meses, enfim... E aí eu resolvi mostrar um pouco do jogo Falar um pouco desse... enfim, vou começar logo uma partida né mano Pra mostrar já como é que é o jogo Aí pô, todo mundo tá lançando um vídeo novo desse jogo, tá ligado? Tá todo mundo lançando um vídeo desse jogo Então resolvi trazer um também Mostrando um pouquinho do game E o jogo é muito daora véi, na moral Gostei pra caramba e tem potencial de superar o Free Fire véi Com certeza véi, com toda certeza, tá ligado? E é isso rapaziada, se tiver gostando do vídeo aí Já deixa aquele likezão que ajuda muito o canal, beleza? Se inscreve se não for inscrito, se for novo aqui no canal, tá ligado? Se inscreve aí pra ajudar, beleza? Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo novo E com certeza vou trazendo mais alguns vídeos aí Sobre o Salsagem Man Do Salsagem Man né, é isso aí mano E sobre também, se eu tiver descobrindo alguma coisa aí Qualquer coisa aí Eu não tô bem aprofundado aí Sobre lançamento E também Enfim Sobre lançamentos e outras coisas também Tô meio desatualizado Mas enfim rapaziada Tem alguns lag rapaziada Mas é por causa do ping E como servidor no EBR O melhor ping que vai ter aqui é 300 rapaziada Já tô com 500 de ping e 400 Então esse vai ser o melhor ping, tá ligado? Vai ser 300 É 300, 400, 500 Não tem como ser melhor que isso, tá ligado? O melhor ping é se ficar travado nos 300, tá ligado? 300 de ping Como não tem servidor BR Rapaziada, na moral véi O jogo tá com hype absurdo Nem lançou no Brasil ainda, tá ligado? Por isso que eu tô dizendo mano Na moral véi Esse jogo pode ultrapassar Eu não vou dizer que vai também Mas enfim Beleza Do nada a musiquinha aí vai ir começando a partida Você tá doido Enfim Tem boa possibilidade de ultrapassar o Free Fire Ou até se igualar né Pode ser Na verdade é pra inverter mano Eu falei errado Beleza minha tropa Já começamos aqui né Vocês podem perceber que o gráfico do jogo é foda Bonito demais Muito interessante Legal e bonito Eles vão cair em qualquer lugar velho Só pra mostrar um pouco da jogabilidade Como é que funciona As paradas E o som tá alto pra caralho Peraí Tá alto pra caramba mano Mas é isso rapaziada Vão cair aqui em qualquer lugar É isso Tipo essas travadinhas Deve ser por causa do servidor Rapaziada Tenho toda certeza Mas amor o jogo é muito leve Ui o 200 de ping velho Que isso Nunca tinha jogado um ping desse jeito Enfim rapaziada O jogo Eu já tinha visto esse jogo Há muito tempo Já tem um bom tempo atrás Que eu tinha visto o vídeo desse jogo Só que Não tinha sido expandido o jogo Tá ligado Mas agora expandi um pouco Tá ligado Ter lançado só no Japão parece Mano No Morri O cara tava alagado Eu tô mais alagado ainda Nu Mas enfim Eu não vou entrar em detalhes De onde foi lançado Como foi lançado Quando foi lançado Porque eu não tô muito por dentro Tá ligado Eu só sei que Foi lançado aí Expandido Só tinha Sido lançado Em japonês Aí depois Lançaram Com uns pais vizinhos Não sei Não sei bem dizer ao certo Por isso que eu não vou dizer nada Com Nada aqui Com certeza rapaziada Beleza Então tinha sido lançado Só no No Japão mesmo Aí depois expandiram E aí agora Chegou uma versão em inglês Tá ligado Que eu tô jogando a versão em inglês Tem cara pra cá Eu tinha ouvido Tá ligado Tinha ouvido Beleza É isso mano Eu vou entrar tão em detalhes Sobre lançamento Onde foi lançado Tá ligado Porque eu não sei o certo Tá ligado Então eu não vou nem falar Mais nada sobre isso Porque eu não sei Então posso tá falando merda Então Acho melhor nem falar Aí o ping tá 800 Rapaz Tá dando muitas travadinhas Mano Você tá doido O ping tá muito ruim Vou tentar não abrir portas Aí que aí que vai crachar mesmo Tem cara aqui do lado Tem cara aqui na verdade Nu O jogo é muito da hora E a sense é muito alta Olha essa sense Olha essa sense Olha essa sense Mano Nu Dá pra fazer uma jogada Muito instaplay aqui Na moral Sem zoeira Só que o ping tá muito atrasado Vocês podem perceber Que eu fico agachado Muito tempo Demora muito pra levantar Mas isso rapaziada Se eu tiver falado Algum bagulho errado Com certeza Vou corrigir na edição Mas é isso mano Foi lançado No Japão Tá legal E depois foi expandido Por os países vizinhos E aí ganhou a versão Em inglês E é isso mano Não foi lançado No Brasil ainda E tá sendo Pode ser que venha Ser lançado aí Daqui a Dois ou três meses Não com certeza Claro né Numa Essa água É na água É isso Essa arma tem pouco recuo Na moral Você tá doido Morri 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 Mas você tem um tiro também É porque Essa armada Tirista Eu nunca tinha pegado Desse daqui não Tá ruxando Tá ruxando NU Acho que ele tava tentando Fazer amizade Será mano Não não Na verdade não Chegou um cara lá Pra tretar com ele Matei Não sei Eu vou morrer Eu vou morrer aqui Tem um kit melhor não Só tem desse Porcaria Tristeza Bom rapaz Pode ser que eu tenha Embolado tudo Buguei tudo Na hora de explicar As paradas aí Sobre lançamento Onde foi lançado É porque É como eu falei Rapaz Eu não tô sabendo De nada Tá ligado Só tô mesmo Ligado nos vídeos Que já lançaram E eu já esqueci O que eu ia falar Nú Mas eu sou muito Pro play Nada a ver Galera play Mano É certeza Mas o jogo É muito da hora Mano O jogo é muito interessante Nem à toa Que tá sendo Bem hypado Aqui no Brasil Tá bem hypado Tá sendo Não tô escolhendo As piores palavras Pra falar Vé É uma lagadinha Agora Mas vocês podem perceber Viu que o ping Tá bom agora Parou de lagar Olha ó Ficou vermelho Vé Eu vou ficar até quieto Porque minha internet Gosto de trollar Vé Eu falo que tá boa Ela fica ruim Andando e mexendo Na mochila Isso tem cara Que vai dar uma merda Tá ligado Eu tenho visto Ouvido Ah Vou falar ouvido Mesmo Tenho ouvido Eu tiro pro lado Ali Vem Tô safe Matou um cara ali Mano Eu só não morri Porque eu joguei Muito bem Vé Até ó A moral Aqui não tem esse negócio De assistência de mira não Rapaziada Aqui é igual O pub de mobile Não tem Não tem auxílio de mira Nenhuma Não tem nenhum auxílio de mira Tá ligado Não que eu saiba Quer dizer Mas se tivesse Já viria Já viria Nossa Vê Cada palavra Errado Já teria vindo Configurado Né rapaziada Mas não tem não No Desce 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 Solta Nega Tá Meu ping A miserável Ah é boot Vem Não é boot Não Boot Não faz Isso Não faz Isso No Velho Joguei Joguei Beleza Pode ser Que eu corrija Muitas coisas Que eu falei Nesse vídeo Vai Na moral Mas é Porque Eu não sou Um cara Muito inteligente Tá ligado Não me diga Então pra narrar Uma parada Da Da Como é Que eu posso dizer Feedback Dessa parada Tá ligado Você nem se fala Assim mano Rapaziada Tem pouco tempo Que eu tô jogando Eu já caí Com brasileiro Na moral Tem pouquíssimo Tempo que eu tô jogando O jogo E já caí Com brasileiro Mano Como é Que o jogo Não tá Ripado Morreu Opa Morreu Tem como não É o melhor jogo Que já vi Na minha vida Jogo perfeito Com certeza Vai superar O Free Fire Com toda certeza Tô brincando Tô brincando Tô brincando Não sei de nada Mas que tem Boa chance De superar O Free Fire Isso tem Tô querendo chegar Ali mano Cadê o negócio Acabou Lagou Lagou Muito 700 de ping Será se é por isso Com certeza Fora que o servidor Não é BR Tá vindo pro lado Errado mano Se foi pra lá Bora É hora do show Não sei nem se tá gravando Mas tá em 7 minutos De vídeo É o que parece Não Mas não ativou O negócio Que merda foi essa Deu um tiro Sem querer mano É 12 minutos De vídeo mano Vai ficar um vídeo Muito grande Na moral Se não cortar Mas é isso rapaziada Só lembrando aí Que o lançamento dele Talvez Daqui a 2 ou 3 meses E rapaziada Se vocês quiserem Que eu traga mais vídeo Jogando Sousers Man Enfim Só deixar aí Nos comentários Beleza Comenta aí Se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos Como esse Nossa Eu tô muito bugado Mais vídeos como esse Deixa nos comentários Tem que me ligar Que essa arma É na automática Tá demorando muito De puxar a arma Eu vou lá em cima Tô nem aí Vai que eu morro logo E o vídeo acaba Muito mais da hora Os sons mostram Que é pra aqui É aqui em cima É lá embaixo Na verdade É realmente É lá embaixo Demora muito De puxar a arma O ping Tá só o suco Ó lá Ih, né É boot não Véi Pega É boot não Véi Ó Demora pra puxar Véi Tô jogando um ping Muito ruim Agora eu Compensar esses tiros Os caras Tiverem da WM Eu tô ferrado Véi Tá dando muito Lag Véi Nu Eu fui pro lado errado Véi De novo Tá lagando muito 800 e ping Véi Tá O jogo Tá rodando Não tá nem teleportando Véi Só dá esses lag Aí ó Ficou bom Parou de travar Tá vendo Aí é porque Tá com lag Véi Eu não consigo voar Show de bola Vamos pegar safe voando Mano, isso vai ficar Vai ficar muito grande Esse vídeo, velho Porque tem sem play Na partida, velho Cada partida Tem sem play, velho Não consigo pegar Aquele cara não, velho Tá É muito difícil Compensar a bala Nesse jogo, velho Ainda não peguei Amanhã, não Então comecei a jogar Tem pouco tempo Rapaziada Mas é aquela coisa, né, mano Quem quiser que eu traga mais vídeo Aí é só Deixar um comentário Deixar o like Se inscrever Se não for inscrito Eu sei que o vídeo Não saiu tão Da hora Nossa Sabe tudo Me ensinou aqui Filosofia toda Falou o dia de lançamento Pá Não dei aquelas informações Né, super É só mais mostrando o jogo Eu comentei um pouco Sobre o lançamento Tá ligado O jogo tá muito hypado Vários vídeos no Tik Tok Véi No Kawaii Na moral É muito vídeo mesmo Eu tive que baixar Véi Vim aqui no YouTube Pesquisei Pá Achei um ótimo tutorial Aí no YouTube Pra baixar esse jogo E é isso, rapaziada Não, só o suco Matei Que isso Matei? Não Não tem nada Lago De Laga Eu já sou pro play Eu sou pro play Esquece, mano Esquece Sama também é boa Pra caramba Já vi Esquece Esquece, mano Esquece Esquece Que eu sou bom demais Ó, rapaziada Que da hora Se você chega perto De mais De alguma coisa Cara aqui Nú Largou Mas eu matei É tudo play, mano Aquele cara Que tava na bolha Lá Era play, véi Certeza Tem um telano Errou Errou Já era Esquece Errou Errou tudo, mano Errou tudo Você errou tudo Eu não vou parar Pra ir lá, não Ó lá, ó lá, ó lá Agora eu vou parar Pra ir lá Não vou usar essa porcaria Não, que vai demorar muito Mano, o cara quase mata, véi Vamos ser sinceros E honestos aqui Sarna é muito boa, véi Onde? Onde? Mano, eu tô indo errado, véi Começou a chover aqui em casa, véi Em casa não É lá fora Onde é que esse cara tá, véi? É agora que eu morro, tropa Melhor que eu faço É correr, véi E rir lá também, né? Uma boa Vou pegar essa Essa parte alta aqui Vou tentar voar, mano Beleza, rapaziada Lembrando, mano Se quiser que eu traga mais vídeos Desse jogo aqui Já deixa o like A pedra aí Nos comentários também Deixa nos comentários aí Quero que você traga esse jogo aí Pra alguma coisa assim E... Não vou parar, não Ele vai cair na água, véi Eu vou matar ele Eu vou tentar matar ele, véi Eu vou meter o pé Que vai parar em cima do drop Movimentação insana Ele vai ter visão Pra me atirar, véi Que vai cair em cima do drop Beleza, parei Batei, véi Eu vou dar buiá, véi Que isso, véi Que jogo é esse Que me deixa dar buiá, véi Que jogo é esse, véi Não sei não Quer dizer, não sei não, né, rapaziada Difícil da buiá também, né Puxa outra arma, véi Que eu apertei Que demora Também esse meu ping, viu Vou te contar Demorou muito, cara Traz bala pra nós Traz bala pra nós Traz bala pra nós Nu, tá chovendo muito aqui, rapaziada Que isso Mano, é um jogo muito divertido Um jogo, assim Até que simples de jogar, tá ligado É bem fácil mesmo, tá ligado As armas não tem tanto recolho, tá ligado Então dá pra ser jogado De uma boa, mano Roda leve, tá ligado Não consigo jogar Free Fire Mas consigo jogar esse jogo E olha Tipo Tá rodando leve, mano E nem chegou o servidor BR, mano Cês tão ligado Que o ping Conta muito com se o jogo Roda liso ou não Mas o jogo tá muito bom, véi Olha a renders Olha a renders do bicho Tô vendo Eu vi um cara passando ali Não pegou nenhum, véi O cara cagou no pote, hein Beleza, mano Jogou muito Caralho Eu tô muito pro play, véi Que isso Não, esse aplicativo tá gravando, tá Mas porque se não tiver Tô jogando muito Só tem o que? Cinco pessoas livres Mano Mano Eu não vou conseguir, véi Será? Vê-se no próximo episódio Dragon Ball Z Será? Talvez Quem sabe Se não morrer aqui Eu vou ganhar Não, não peguei um, véi Que isso Que vergonha, mano Calma, mano Calma Não inclinei pro lado errado Ainda Que isso Inclinei pro lado errado É porque Os botões tão pequenininhos Tá ligado Dá uns preparem porque Meu ping é muito ruim aqui, véi Aí pode ser que eu dê a cara Um milhão de anos Atrás E o cara me veja E eu achando que ele não me viu ainda Mas na verdade ele está vendo Já tá titrando foto minha Pra ver Muito aberto mesmo Já vou puxar Porque meu ping é muito atrasado Mentira que eu morri Mentira que eu morri Mentira, véi Que eu morri Então, rapaziada Esse foi o vídeo Esse é o Salsage O jogo que pode ultrapassar O Free Fire Tá ligado Pode sim ultrapassar Mas é isso Espero que vocês sejam gostados Lembrando que Pode ser que o jogo Venha a ser lançado no Brasil E daqui a dois ou três meses E é isso, rapaziada Tamo junto É nóis Fui Se gostou já deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, claro E até o próximo vídeo